Quem passa por terminais de ônibus, unidades de saúde e shopping centers deve ter reparado urnas como essa. São 28 distribuídas em diferentes pontos de Goiânia. A ideia é que a população dê sugestões sobre como melhorar o saneamento básico na capital. A opinião também pode ser dada pela internet. Falta de água às vezes acontece. É rede de esgoto também precária a situação. Então tem que melhorar, hein? Tem que melhorar, sim. Quando eles vão governar, eles sabem o que é que tem a cidade, o que é que a cidade precisa. Então eu acho que a opinião é que eles saem do lugar e fazem as coisas. A urna faz parte de um projeto maior da Prefeitura de Goiânia. É que está sendo elaborado o plano de saneamento básico. Essa é uma exigência de uma lei federal publicada no ano de 2007. O prazo para que todos os municípios brasileiros entreguem o plano é final de 2019. Mas Goiânia se comprometeu a estar com tudo pronto até dezembro deste ano. Nós vamos tratar de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de tratamento desse esgoto sanitário, da gestão do lixo, de como é a limpeza urbana da cidade e até das questões de inundação e outros problemas que envolvem as águas de chuva. Nesta segunda-feira, o plano foi apresentado pelo prefeito Iris Resende e outras autoridades responsáveis. Uma empresa foi contratada pela Prefeitura por meio de licitação para elaborar e executar medidas que devem valer para os próximos 20 anos. A intenção é amenizar impactos ambientais e trazer melhorias para a população. Ele é fundamental para o município porque vai estabelecer regras, metas bem objetivas para o saneamento. Então, para os serviços de água e esgoto de Goiânia, essas metas vão ser estabelecidas a partir dos anseios da própria sociedade. Também foi criada pela Prefeitura uma comissão técnica para acompanhar e fiscalizar o trabalho da empresa contratada. Para o presidente interino da Saneago, o plano traz melhorias para toda a população e ajuda também no trabalho da empresa de saneamento. A Saneago pode planejar melhor seus investimentos, ser mais eficiente, chegar junto com o desenvolvimento e atender melhor a população.